29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, galera, tá rolando, ó. Vou engalopar no carro, como diz o Pedro Jaime, chama, tá rolando, não tem alguém fazer, né? Ai, rapaziada, tá rolando. Se liga. Vou bater o verniz assim, ó. Chama. Pintorinha, casca de ovo, Chiquinho? Pintorinha. Hã? Tem que ser, né? Casca de ovo? Só na hora. É, vamos falar que é fácil, né? Chama, tirando os essences aqui. Mandou o Gustavo em levar o caminhão no Lava Jato ali pra lavar, pra lavar o chassi. Ele não mandou suspender Gabinho pra lavar, não. É um zé dentro d'água mesmo. Bora, então. Como é que tá apertado de costura? Aí, rapaziada, tá acontecendo. Aí, vamos falar que foi sorte. É isso mesmo. Aí é doido mesmo. O pessoal veio que arrancou as rodas e deixou o caminhão no ar, ó. Só o esgrovo, meu, véi. Só o esgrovo. Aí vem mais uma novidade pra vocês aí. Aí, ó. CGzinha, zero, sem placa. No mel. Zero KM. Não tem nenhum KM. Desceu daqui da caminhonete. Tá escuro, mãe. Ó a nossa Fiorina. Ó. Chama. Depois eu vou ter que pintar sem piadeira também. Já que a gente tá dando grau em tudo. Ó os meninos. Tá dando grau nas rodas de manchada, pra lavar já do lado dele. Tomou um remedinho de elogio, não. O cara tá fazendo. No detergente, véi. Hã? Fazendo olhês com detergente? Tô. 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 Tô lavando os pneus, galera. Tô lavando os pneus, galera. As rodas, né? Ali. Até pra colocar do lado de dentro. Olha, essa aqui não lavou. Essa não lavou daqui não, ué. Tô. 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 Faltando só quatro aqui agora, ó. Vai a Fordinha. Trincando. Passaram os paras à lama também. Faltam só quatro pneus agora, né? Bora, né, galerinha, arrancar o papel de presente. Desemburear o presente. Ô, Gustavo, você não vai ajudar eu a desemburear o carro, não? Vai lá, só pra ver o Xebinha. Viu, Tintantaruga vai também. Tintantaruga? Aê, ó. Véi, massa. Véi, é seu. Meu menino. É isso mesmo. Bora desembarcar o presente. Tá rolando, né? Um grauzinho. O Chiquinho, ele é só enrolado, mas ele é bom. Às vezes. Hã? Às vezes. Não, balão de serviço. É, balão de serviço. Ele é só enrolado. E mentiroso. O cara falou que tava saindo de lá. Eu fiquei metade do dia na sexta-feira aí, tô chegando. Eu fiquei na boa da cadeira esses dias também, quem falou que era dez minutos. Tá entendendo, não? Tá entendendo, não. Tá entendendo, ó. Tá entendendo. E os pneus que eu trouxe hoje, desse final de semana? O que é que eu soubeu do pneu? Eu tava muito doido. Não tá bom, esse menino. A patineta tá dando a vida, viu? Se liga. É, amanhã vai vim, pulir aqui, pulir a frente, pulir a gabina. Começa a rolar o grau. Aí, galera, já quer pra chegar no grau. Vamos chegar no grau, né? Vai ser olhando aqui de cima mesmo, é muito alto, cara. Se joga. É isso mesmo. Vamos esfregar o baú, né? A rapaziada do canal, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dela. Paraty foi eu que comprei, eu que montei. Adesivo da concessionária no vidro. Peça na Paraty zero, galera. 1.8 completona, peça no carro econômico. Aí. Todo originalzinho, os vidros. Nunca colocou nem película. Comprei e eu montei a expensão área. Eu coloquei as rodas zero. Se liga aí. E vou levar pra baixar mais essa frente. Pode ser sua por apenas R$ 11,99 um número. 6 nums por R$ 50,00 e 20 nums por R$ 100,00. Eu entrego pra você em qualquer lugar do Brasil. O pessoal que acompanha o canal aí sabe. Que a gente entrega mesmo. A última foi a Savela Aranjada, entreguei lá no Maranhão. Vou ver aí se a gente vai colocar depois a Fiorina. Tem uma motoca zera aqui também, pra colocar pra vocês. E daqui a um tempo, a hora que eu perder o amor, vou colocar essa bonequinha, hein. O pessoal tem que fortalecer. Falou, turma. Então é isso aí. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ela pode ser sua. Não fica de fora. Completona o carro. Ó. Se liga. Eita carro doido. Máscara negra nos farol. Lisa, lisa, lisa. Eu te disse. Pensa num carro doido e liso. Pra quem gosta do G3, não tem boca não. Ela é top. Rapaziada, já vou finalizar o videozinho. A gente terminando aí o caminhão. Ainda não tá finalizado. Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês dele todo pronto. Antes de ir pro encontro. Porque senão o vídeo fica muito comprido. E a galera gosta de assistir os vídeos um pouco mais curtos. Então uns 15 minutos. 20 pra baixo. Imagina fazer um vídeo de 40 minutos aqui. Vai virar seriado, né. Falou, galera. Então é isso aí. Agradecer a cada um aí que tá participando dos vídeos. Tem muito projeto top pela frente aí pra gente fazer. 113 também tá ali organizando algumas coisinhas. Imagina ela na sua garagem. Falou, minha turma. Então é isso aí. Depois vai vir os próximos vídeos aí. A gente vai pro encontro lá em BH. Dia 10 agora. Do Rota 262. Falou, galera. Tamo junto, então. Deixa seu comentário no vídeo. Curta, compartilha com os amigos aí. Até a próxima. Eu ouvi o Timba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho